E aí De frente pra lá em A altura da câmera Tá boa A de baixo? Vai mexer ela né A de baixo Tá boa a altura da de baixo? Tá boa Tá bom A de baixo Bom ângulo Tá bom Tá boa 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí